Você já ouviu falar dos Médic? Que é o corredor vazariano! Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camilla Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens Acordei Expedições. Hoje eu acordei em Florença, essa cidade incrível, berço do Renascimento, e eu estou em frente ao Palazzo Pitti. Olha que incrível que é esse lugar. Palazzo Pitti foi uma das residências da família Médici, 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 do jeito que vocês quiserem falar. Essa família foi muito importante para a história de Florença e para a história da arte também. Em um breve resumo sobre quem foram os Médici, para vocês terem uma ideia, era uma família de burgueses, que viviam aqui em Florença, que criaram um banco, gente. Um burguês criar um banco naquela época era meio que revolucionário. Eles criaram um banco que emprestava dinheiro para outros países, até para o Papa, para vocês terem uma ideia. E, além disso, eles eram investidores da arte, que nós chamamos de mecenas. Mecenas são pessoas que investem em arte. Então, aqui em Florença, por exemplo, os Médici investiram em Michelangelo, em Botticelli, muitos outros artistas importantes que conhecemos. Os Médici moraram em três residências aqui na cidade de Florença. A primeira delas é o Palácio Médici Riccardi, que nós, inclusive, estivemos lá. Lá tem um vídeo que eu gravei, está aqui para vocês. Moraram também no Palácio Ovecchio, quando eles se tornaram duques, né? O Palácio Ovecchio era o centro do poder. E, por último, aqui no Palácio Pite. Mas vamos imaginar que esse palácio não era desse tamanho quando ele foi comprado, né? Ele era tipo um cubo. Imagina, hoje ele é enorme, 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 mas naquela época ele era um cubo. Ele era de uma família chamada Pite, que eram inimigos dos Médici. E aqui moraram, né? Os Médici, a família Lorena e a família Savoy. Então moraram aqui príncipes, princesas, reis. Vamos começar a falar sobre como, né, que os Médici vieram parar aqui. Eleonora de Toledo, ela era espanhola e vivia na região de Nápoles. Na época, né, a Espanha dominava aquela região. E aí ela casou com o Cosme, que era o Médici daqui. Quando ela veio pra cá, eles moravam numa residência, o Palácio Ovecchio, que ela não gostava. Ela achava muito, assim, sabe? É diferente, porque ela gostava de natureza. E aí eles decidiram comprar essa casa aqui, que era dos Pite. E aqui atrás tinha um bosque, gente. E eles compraram essa casa justamente por conta desse bosque, porque ela gostava de natureza. Mas aí vem uma história triste, porque a Eleonora, eu ia falar Catarina, mas não é a Catarina, Eleonora de Toledo, ela nunca morou aqui. Nunca morou. Ela morreu antes de se mudar pra cá. O Cosme, o marido dela, morou aqui junto com os filhos, né? Eles dois tiveram mais de dez filhos. E a história relata que eles eram apaixonados. Quem morou aqui foram os filhos, né, de Cosme. E um deles foi o Francesco. Esse Francesco se casou, né, com uma imperatriz austríaca. E aí, gente, foi nessa época que os corredores bastarianos foram construídos, que conectavam aqui, né, o Palazzo Pitch, até o Palazzo Vecchio. Imagina que naquela época a coisa era resolvida, né, na espada, desse jeito. Então, esse corredor bastariano que conectava aqui com o Palazzo Vecchio, ele foi construído também por conta desse casamento que ia receber gente do mundo inteiro. Imagina, aí esse povo passava pelo corredor, porque se tivesse alguma manifestação eles não corriam risco. E também pela própria segurança da família médica. Mas aí vem uma fofoquinha, né? A gente adora essas fofoquinhas de histórias. O Francesco, ele se casou, né, com a Giovanna, a imperatriz austríaca. Mas ele se apaixonou por uma outra mulher, que era de Veneza. Essa veneziana era a Bianca Capello. Gente, isso foi um escândalo na época, tá? Eles foram amantes por muito tempo. E aí, num certo dia, a Giovanna morre e o marido da Bianca também morre. E aí o Francesco, né, casa com a Bianca. Mas, gente, no meio disso tudo, o irmão do Francesco, que era quem governava aqui dos Médites, ele achava isso um absurdo. Um absurdo. Então o Ferdinando, um dia, chama, né, o irmão dele pra um jantar numa dessas casas da família. E aí, dias depois desse jantar, o Francesco morre. E dias depois, a Bianca morre também. E aí quem governa? O Ferdinando. É trágico. Aí, quem se casa aqui, nesse lugar, e faz, gente, uma celebração chamada Naumáquia. Que que era o quê? Eles enchiam aqui de água. Tipo, encher o Coliseu de água, imagina. Era uma celebração, né, do antigo Império Romano. Eles colocavam navios aqui. Então imagina esse lugar, né, que é o início, a entrada do palácio, cheio de naviozinhos aqui, né, barquinhos, celebrando o casamento. do homem. Durante o Renascimento, essas grossas, assim, elas eram super famosas. Eles meio que reproduziam isso dentro de jardins privados. Esse aqui é o Cosme, imagina, de coroa, gente. Imagina, eles eram burgueses e viraram a realeza. Essa mesa é uma técnica, né? Começo fiorentino é o nome? São pedras, gente. Pedras. Essa última escultura era possivelmente uma reprodução de Michelangelo. Quem fez foi Zocchi. Vale ressaltar que são cinco museus aqui, gente. Então, conhecer tudo em uma só visita é praticamente impossível. Fora o Jardim de Boboli. Então, tem que selecionar o que vocês gostariam de ver. E esse acervo que nós vimos aqui agora, nós visitamos somente uma galeria, né? A Palatina. Essa quantidade de obras, claro que foi as famílias que foram adquirindo ao longo do tempo e também foi herança. E uma curiosidade é que essas obras, né? Elas só estão aqui hoje em Florença porque uma das últimas Médici, né? Que teve, que é a Maria Luíza de Médici, ela já sabia, né? Dessa queda, entre aspas, do Império Médici. A próxima família que assumiria seria a família Lorena. E quando ela assina, né? Que essa família poderia usufruir de tudo, ela faz um pacto de família, né? um documento assinado que diz que eles podem usufruir de tudo, mas eles não podem levar nada de Florença. E o que temos aqui no Jardim de Bóboli, gente? Abrindo o Jardim de Bóboli, um obelisco egípcio. Aliás, minha agência de viagem é especialista em viagens para o Egito. Vou deixar aqui para vocês na descrição as nossas próximas saídas. E também fazemos expedições para a Itália. Então, se quiserem conhecer esse lugar, fala com a minha equipe. Vocês sabem que Roma tem mais obeliscos que o próprio Egito, né? São cerca de 13 obeliscos. Aqui em Florença, o único que eu tenho conhecimento é esse aqui do Jardim de Bóboli, mas também, gente, foi roubado, né? Aqui emおい, O Jardim de Bóboli. A gente não vai ter o Jardim de Bóboli. E aí, o Jardim de Bóboli. o Jardim de Bóboli. E aí, o Jardim de Bóboli. Esse jardim é maravilhoso, né? Jardim de Bóboli tem esse nome por conta da colina, né? Que ele fica, a coluna de Bóboli. E colina, desculpa, de Bóboli. E, gente, ele existe, né? Por conta da Eleonora, que amava a natureza. E uma curiosidade sobre esse jardim, ele é chamado, né? Jardim Allaitaliana. Allaitaliana. Porque ele é um jardim em camadas, né? Ele não é um jardim reto, igual os jardins franceses. Por isso que também é chamado Jardim Allaitaliana. E, meu Deus, esse aqui é o corredor vasariano. Ai, meu Deus, conectando, gente. Ai, meu Deus, que demais. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui no Palácio de Zopiti. Foi um super prazer dividir com vocês essa experiência. Já sabem, né? Se vier pra Itália, fala comigo, com a minha equipe, que vai ser um super prazer realizar o seu sonho de conhecer Florença. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.